Casa bagunçada, calcinha na estante, eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante, não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã, só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam, e quando assurvi meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca, maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa, não quero tá na pele do papai dessas garotas O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo, não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu, bem melhor do que a vista da janela de um hotel É tipo Dubai, ressaca do carai, festa de malandro tipo American Pie Garrafas espalhadas e aquele entra e sai, hoje eu tô mais pedido que a senha do wi-fi Eu vivo no meu tempo, que a morte é inevitável, o barraco é pequeno mas é bastante agradável Querer voar mesmo sem asa é sabedoria, é arrancar sorriso de onde não tem alegria Saber que meu barraco pode se tornar mansão, pois Deus fez um banquete só com um pedaço de pão Saber que minha caneta fez de mim um bom poeta, que a rima bem escrita me tirou da bicicleta O meu frevo tá banda, várias patrícia cola, a rua da quebrada tá ensinando mais que escola Se cedo o homem chora, mais tarde é sorriso, se ontem fui tirado, hoje é respeito aonde piso Casa bagunçada, calcinha na estante, eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante, não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã, só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam, e quando a suvi meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca, maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa, não quero tá na pele do papai dessas garotas O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo, não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu bem melhor do que a vista da janela de um hotel Se perguntando, te deixa preocupado, saber que meu barraco é melhor que o pontão do lago O céu dessa quebrada com certeza é mais azul, sempre tiras mais gata dos condor do lago O suço tem uísque, tem cerveja, um brinde que assim seja, o beijo do favela é mais gostoso que cereja Aqui não tem mansão nem motorista pra você, mas tem um no volante te levando pros rolê Enquanto o sol se esconder, os vizinhos não vão dormir, os seus vai chorar e nós dois vamos sorrir Não se preocupe com o passado que ele sempre foi ausente, se tava tudo igual eu faço ficar diferente Ouvir dizer que o fevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando assoviei meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garota Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri